Porta Estandarte, Marcela Barroso! Luz azul e vermelha vem dançar, traz o pavilhão Em Porta Estandarte! A aldeia vermelhou, azulou, mistura de alegria e beleza Cores que bailam no ar Linda, pode Estandarte a bailar Com muito amor vem declarar Pura penima, eu amo te amar De onde vem tanta garra? De onde vem tanta raça? De onde vem essa pegada? Que estremece aqui, bancada De onde vem essa paixão? Que faz sonhar, que faz chorar Que vibra o meu pavilhão De onde vem galera? Diz aí! Vem do amor, vem do calor, descalação, caia noção Vem do roupa azul e vermelho, canicendo o meu coração Eu sou da tribo do povão Porta Estandarte, Azir Vermelho de paixão Te amo, nação Te amo! Porta Estandarte, Mura Pínima Evolui para o mundo bem Traz Estandarte, pra essa galera Azir Vermelho é que sedui você Porta Estandarte, Mura Pínima Evolui para o mundo bem Traz Estandarte, pra essa galera Azir Vermelho é que sedui você A aldeia vermelho, azul louro Mistura de alegria e beleza Cores que bailam no ar Linda Passa Estandarte, a bailar Com muito amor, vem declarar Mura Pínima Eu amo te amar De onde vem tanta garra? De onde vem tanta raça? De onde vem essa pegada? Que estremece aqui, bancada De onde vem essa emoção? Que faz sonhar, que faz chorar Que vibra o meu pavilhão De onde vem galera? Diz aí! Vem do amor, vem do calor Presta ação, trai a emoção Vem do rufazzo e vermelho Redecendo o meu coração Eu sou da tribo do povão Forte Estandarte, a azul vermelho De paixão Te amo, nação Te amo Forte Estandarte, mui da Pínima Evolui para o mundo bem Vem do rufazzo e vermelho Estandarte, pra essa galera A azul vermelho é que se for você Forte Estandarte, mui da Pínima É uma luz para o mundo bem Vem do rufazzo e vermelho Estandarte, pra essa galera A azul vermelho é que se for você Música 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 Música